Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa videoaula. E nesse vídeo, nós vamos fazer o teste da extração das características de uma imagem. Ou seja, eu vou selecionar a imagem, aquele método que nós fizemos no vídeo passado vai extrair as características e eu vou exibir em tela as características do personagem selecionado. No nosso código fonte, nós vamos entrar aqui no preditor, que é a nossa janela, e vamos adicionar aqui alguns componentes. Primeiramente, eu vou colocar aqui um jbutton, alterar o nome dele, btn-extrair-características. Vamos alterar, eu posso mudar o texto aqui também, ao invés de mudar aqui nas propriedades. Extrair-características. E eu vou fazer o seguinte agora, vou colocar um label aqui, esse label, vamos editar o texto, vai ser características do Bart. Vamos colocar mais um label aqui, vamos colocar mais um label aqui, editar texto, características do Homer. Como eu tenho três características para cada um, eu vou colocar mais três labels aqui, três para cada um. Então, três para o Homer, três para o Bart. Vamos alterar o nome desse label, primeiro, LBL, laranja, Bart. O segundo, LBL, azul, calção. O terceiro, LBL, azul, calção. O terceiro, LBL, azul, calção. O próximo, vamos seguir o Homer. E o último, vai ser o LBL, sapato, Homer. Então, o objetivo, clicando aqui, vai pegar a imagem que está selecionada e vai jogar os valores nos respectivos labels. Então, agora, vamos dar dois cliques aqui no botão extrair características. Ele vai abrir os eventos e o que eu vou fazer agora vai ter que ser criar um objeto dessa classe, extratorImagem. Então, vamos colocar aqui, extratorImagem, vou chamar de extrator, já fazer um new para ele. Aqui nós podemos fazer um import, new extratorImagem. Eu vou criar aqui um float, que vai ser as minhas características, que ele vai receber o retorno daquele método. Então, só para revisar, veja que ele faz um return nas características, todas as características da imagem selecionada. Então, eu preciso criar aqui uma variável para receber aquele retorno. Então, eu vou fazer o seguinte, extrator, ponto, método que nós definimos, extrair características, e ele recebe como parâmetro o que tiver na minha caixinha de texto, ou seja, o que tiver nessa caixa de texto. O que nós vamos fazer vai ser txt caminho imagem, e eu chamo o método getText, setText, para pegar o texto que está na caixinha. Feito isso, o que eu vou precisar fazer? Atribuir os labels agora. Então, vamos primeiro pegar os do Bart, LBL, laranja Bart, setText. E o que eu vou colocar aqui? Vai ser a posição zero. Então, lembrando que na posição zero desse vetor, eu tenho o valor do laranja. Então, características na posição zero. Veja que ele vai gerar um erro aqui, de tipos incompatíveis, porque aqui ele recebe um string, e aqui eu tenho um float. Para isso, nós podemos chamar esse método string, valueOf, eu passo como parâmetro a variável do tipo float. Veja que o erro já sumiu. Eu vou fazer aqui vários ctrl-c, ctrl-v, para não precisar fazer tudo de novo. Então, aqui é a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Agora, eu só vou mudar os labels. O segundo é o azul do calção, que indica que é o do Bart. O próximo vai ser o azul do sapato, que é do Bart. Agora, eu preciso pegar o azul do Homer. O próximo vai ser o marrom. Marrom do Homer. E, por último, vai ser o sapato do Homer. E agora, nós podemos fazer o teste. Dá o botão direito, executar arquivo. Vamos lá, selecionar a nossa imagem. Vou puxar a primeira imagem, que é o Bart 1. Veja que ele carrega aqui. Eu vou clicar em extrair características. E veja que ele já colocou os valores aqui. Então, 6,88, 3,49, 1,48. As características do Bart. E aqui, as características do Homer. Vamos testar agora com uma imagem do Homer. Vamos escolher alguma aqui aleatoriamente. Vamos clicar em extrair características. Veja que zerou tudo do Bart. E colocou os valores aqui do Homer. E com isso, nós fechamos mais essa videoaula. E nós aprendemos como, efetivamente, utilizar o nosso extrator de características. Nos próximos vídeos, nós vamos analisar, passo a passo, cada um dos algoritmos de aprendizagem de máquina. E o objetivo vai ser passar esses valores de características, tanto do Bart quanto do Homer. E eles vão fazer inferência se essa imagem é uma imagem do Bart ou é uma imagem do Homer. Obrigado e até a próxima aula.